emissoras do rádio. Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos chegando com mais um informativo vinte e quatro horas de notícias pra vocês. Estamos aqui na zona rural de Codó, localidade Fazenda Nova e você vai ver agora uma reunião com os moradores dessa localidade com a presença do deputado estadual Adelmo Soares, a presença também do secretário de infraestrutura de Codó, Pedro Belo e também do secretário de agricultura Antônio Zaidan. Você vai ver agora no nosso informativo vinte e quatro horas pra você. Na verdade a gente atendeu, atende aqui a minha indicação da comunidade, o Guimba e toda a comunidade da Fazenda Nova, o Mundo Paulo Adade e a presença do poder público municipal garante a realização das ações. Pela dificuldade que o doutor Zé Francisco pegou a prefeitura de Codó, pela dificuldade que teve de tocar esses primeiros momentos que é muito difícil, sucateamento das máquinas, de toda a gestão pública, nós buscamos parceria. Ele foi ao meu gabinete em São Luís e eu disse a ele que destinaria quinhentos mil reais de emenda parlamentar para melhorar melhoramento das estradas vicinais, que já está acontecendo na cidade e eu conversando com Pedro Belo, Pedro Belo que também me trouxe aqui, juntando forças com o Zaidan, nós vamos fazer essa transformação da comunidade. Já vou pedir inclusive, me colocar à disposição pra gente fazer um dia de campo aqui, né? Se Deus quiser fazer um dia de campo, depois que a gente tiver com com todo, todo preparado, terreno, tudo pronto, para a gente fazer o campo agrícola, tudo pronto, a gente vai fazer aqui um dia de campo pra lá, levar conhecimento, eu venho no Julinho, que tem uma vasta experiência nisso e a gente vai trazer pra cá conhecimento, tecnologia e certamente a vida de todos vocês vão ser melhorado. Por isso, esse é o nosso papel, plantar desenvolvimento para construir o Maranhão em todos nós. O senhor de Zé Francisco tem sempre dito isso pra nós, Jair, pedido pra gente procurar, procurar a saída pra o município de Codó. E nós procuramos o deputado Adelma, até tivemos reuniões com o prefeito lá no gabinete dele, já essa parceria salutar pro município de Codó. E ele tá trazendo hoje essa oportunidade pra Fazenda Nova, Pimba, que é o enleeramento desse campo, esse assunto que vai ser feito. E o Zaidan, já tinha me procurado, tinha procurado o prefeito, pra nós resolvermos o problema da Fazenda Nova. E hoje tá aqui o Zaidan também, já deixando à disposição toda a secretaria, todo o corpo profissional dele, tanto para a terra, como dar assistência técnica, correr atrás dessa semente que é bem precioso pra plantar, e depois trazer os programas governamentais pra fazer aquisição dessa produção deles. Então, essa é a nossa determinação, uma determinação do nosso prefeito, doutor Zé Francisco, essa parceria com esse deputado, que também tem uma olhada pelo município de Codó. Muito obrigado, Adelma, por ter feito isso pela gente. Obrigado, Zaidan, por ter nos acompanhado. E o governo do Zé Francisco é isso, é um governo em mão de filhos da terra, que a gente trabalha junto pra melhorar cada dia a vida daquelas pessoas que mais precisam. Muito obrigado, Zaidan. Muito obrigado, deputado. Você também, seu Pedro. Fico muito agradecido. E você, meu caro amigo, por estar junto com nós aqui sempre. É uma pessoa que está ajudando a abrir todas as portas aqui, esse amigo aqui, o Paulo, junto com todos vocês. Com certeza, já estive aqui anteriormente com o FIMBA, juntamente com a comunidade, aonde a solicitação deles é a realização desse campo agrícola. Mas o impedimento era o ineramento. Mas graças a Deus, através do companheiro deputado estadual e do secretário de infraestrutura, hoje aqui nós, com certeza, já posso dizer que estamos realizando um sonho, pra que realmente a coisa possa funcionar, andar a passo largo. Mas tudo isso, com o apoio devido ao nosso querido prefeito Doutor Zé Francisco. E aí Legenda Adriana Zanotto